Olá meus amigos, tudo bem? Pessoal, estou trazendo aqui para vocês um excelente vídeo e nesse vídeo vocês vão aprender como limpar a piscina com água verde e também vou estar trazendo para vocês a dosagem correta que vocês devem estar aplicando para que vocês possam ter um excelente resultado para cada mil litros de água. Então fica atento nesse vídeo que nesse mesmo vídeo pessoal, amanhã vou estar trazendo o retorno para vocês de como que foi esta decantação e o resultado. Então veja o vídeo até o final para que você possa ter todo o conhecimento e saber todo o passo a passo e ver que no meu canal não tem nenhuma montagem, porque quem me conhece sabe que meu canal é de caráter e resultado. Então pessoal, vou estar fazendo essa decantação justamente com os meus produtos que eu trabalho, que é os produtos melhor que tem em composição de química e também é o melhor preço que existe no mercado. Como vocês estão vendo, essa piscina tem mais de um mês que ficou parada, por isso que eu nem tenho feito vídeo esses dias para o YouTube, que eu também não estava muito bem de saúde, graças a Deus melhorei e agora estou de volta trazendo conteúdo aí para vocês. Então pessoal, olha só, ela ficou muito tempo parada, mais de um mês sem tratar e também aqui está chovendo muito, então a chuva como ela é ácida, rapidinho a anulação sanitizante do cloro e se você não cuidar da sua piscina toda semana ali, nem que seja para manter, a sua água vai ficar nessas condições. Por isso que ela chegou ao ponto de ficar nessas condições, porque ficou mais de uma semana sem tratar e também aqui está chovendo quase todos os dias, nesse exato momento se encontra até chuviscando. Pessoal, primeiramente já escovei toda a piscina, deixei a água completamente estabilizada com cinco parâmetros dentro do ideal, vale lembrar que cada marca é uma composição de química diferente. Vou entrar com os meus produtos que eu trabalho, que eu sei que são os melhores que dão resultado. Primeiramente, essa piscina tem 100 mil litros de água, então vou pegar a própria água da piscina, vou colocar um litro de clarificante, que são 10 ml para cada mil litros de água, é o equivalente. Pessoal, para que não tenha nenhuma montagem, hoje é exatamente dia 20 de fevereiro, hoje é terça-feira, amanhã que é dia 21 de fevereiro, que será quarta-feira, estarei trazendo o resultado e amanhã mesmo vou postar esse vídeo por completo, mostrando o hoje e o resultado de amanhã. Então, por isso, fica atento nesse vídeo até o final, para que vocês possam ver o resultado e saber todo o conhecimento. Então, do clarificante, 10 ml para cada mil litros de água, se são 100 mil litros de água, estou colocando um litro. Vou jogar em volta a piscina toda. Pessoal, logo após, vou pegar a mesma água da piscina e colocar um quilo de cloro, que também será 10 gramas para cada mil litros de água. Porém, esse cloro que eu trabalho com ele, é o cloro mais forte que tem no mercado, que é o hipoclorito de cálcio, que é o 65% de cloro ativo. Então, vamos lá. Vou encher bem a vasilha d'água, o balde. Essa tampinha, ela mede 250 gramas, então vou colocar 4 dela, para que é o equivalente a 1 quilo, que o cloro é 10 gramas para cada mil litros de água. Fazer a ordem certa, pessoal, se colocar em ordem contrária, não dá resultado. 1, 2, 3, 4. Misturar bastante, pessoal, até que ele dissolva bem. Vale lembrar, pessoal, igual sempre tem falado, cada marca é uma composição de química diferente. Dependendo da marca que você coloca, que você está usando, não vai adiantar nada. Você vai gastar duas ou três decantações para ter um bom resultado. Dissolve ele bem, como é um cloro hipoclorito, ele é mais grosso, o granulado dele. Ele é até mais demorado, para que dissolva bem, sabe? Agora, pessoal, vou jogar em volta à piscina a mesma coisa. Então, eu vou jogar em volta à piscina a mesma coisa. Ainda restou um pouquinho à toa dele no fundo, vou acabar de diluir. Porque tem que diluir bem o produto, pessoal, para que possa ter um excelente resultado. Agora, pessoal, por último, vou entrar com o algicida de choque. O algicida de choque, como ele é 100 mil litros de água, você vai colocar também 10 ml para cada mil litros de água. Então, eu vou colocar dele um litro. A bomba, nesse exato momento, se encontra recirculando. Estou jogando em volta à piscina agora. Assim que eu acabar de jogar isso daqui, já vou lá e vou desligar para deixar a água em repouso. Igual tem falado para vocês, pessoal, hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro. Agora, aproximadamente, quase 5 horas da tarde. Vou entrar agora com o algicida de choque. Também volto à piscina toda. Então, eu vou colocar o algicida de choque. Pessoal, simplesmente isso. Essa é a dosagem a ser aplicada. Agora, vou embora me descansar. E amanhã, 7 horas da manhã, estarei aqui para aspirar essa piscina. E vou mostrar para vocês como que ficou o resultado usando também os meus produtos que eu vendo pelo meu site. Que é onde eu deixo o site deles aí na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Então, pessoal, até amanhã. Estarei trazendo o retorno aí para vocês. Olá, meus amigos, tudo bem? Pessoal, estou aqui trazendo para vocês um ótimo vídeo. E nesse vídeo, pessoal, vou estar aqui trazendo para vocês o resultado da decantação de ontem. Primeiramente, eu quero que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. E em segundo lugar, pessoal, estou aqui para mostrar. Veja só como a decantação dessa piscina foi simplesmente perfeita. Olha só a piscina toda. Você não vê nenhuma sujeira que subiu para cima e também nenhumas algas que subiram para cima. Isso significa que os meus produtos são excelentes em composição de química. Porque quando o produto não é bom, as algas sobem para cima. Quando elas não são eliminadas 100%, elas se agrupam com as partículas de sujeira. E quando você vem aspirar, a sujeira está flutuando por cima da água. Isso significa que o algecido de choque é fraco e não elimina as algas. E é onde é que elas acabam subindo, porque elas geram fotossíntese e respiram. Por isso que elas sobem para cima para poder buscar oxigênio. Olha aí que decantação perfeita. Já aspirei um pedacinho aqui para que vocês possam ter um ângulo de visão melhor. Porque o sol ainda não saiu aqui, porque hoje o tempo ainda está para chover. E para que não haja nenhuma contradição pessoal, igual ontem eu fiz a decantação. Ontem foi terça-feira, foi dia 20 de fevereiro. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Agora é mais ou menos aproximado aí umas 8, 8 e meia da manhã. E olha aí pessoal, estou aqui aspirando e mostrando para vocês o resultado com a dosagem correta para quando a água estiver nas condições verdes. Igual eu expliquei para vocês no vídeo de ontem. Pessoal, para que esse vídeo não fique muito grande, vou dar um pause nele aqui agora. E daqui mais ou menos 40 minutos que eu acabar de aspirar essa piscina, vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado completo de apenas um dia para o outro. Independente qual seja a sua água. Toda água tem tratamento para que você possa ter uma decantação perfeita de um dia para o outro. Se você não está tendo é porque é procedimento errado que você está fazendo. Está aqui o resultado, estou mostrando para vocês. E já já, vou dar um pause agora. Vou também unir o vídeo de ontem com o vídeo de hoje. E hoje mesmo vou postar no ar para que vocês possam ver, porque aqui não tem nenhuma montagem. Ontem foi dia 20 de fevereiro, que foi onde eu fiz mostrando como se faz a decantação com a dosagem certa. E hoje estou aqui mostrando para vocês o resultado. Pessoal, vou dar um pause agora no vídeo e daqui 40 minutos vou estar mostrando para vocês o resultado como a piscina ficou exatamente de um dia para o outro. Então, até daqui a pouco. Pessoal, tudo bem? Olha só pessoal, esse é o meu resultado. Vale lembrar que hoje é dia 21 de fevereiro. Estou repetindo novamente, porque hoje em dia na internet, pessoal, está tendo muita montagem. E as montagens que está tendo, a pessoa acaba acreditando que certos tipos de coisa é verdade e não é. Porque o tratamento da água não existe mágica. É procedimentos que devem ser respeitados de um produto para o outro, a sequência certa a ser aplicada e as dosagens que existem para cada produto. Então pessoal, infelizmente, as montagens que estão tendo hoje em dia na internet, acaba prejudicando nós que somos profissionais de qualidade. Por isso que eu estou falando a data que teve de ontem, de como se encontrava a água no início desse vídeo, que foi dia 20 de fevereiro, terça-feira. Hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro. Veja como se encontra a água. Acabei de aspirar agora, nesse exato momento. E fiz também, peneirei as folhas que estavam no fundo da piscina indevida, o pé de pequim. 100% cristalina. Agora eu vou deixar ela filtrando por 8 horas de prazo para concluir a limpeza dela. Veja só pessoal, igual eu tenho falado, o tratamento não existe mágica. É procedimento correto que se deve fazer e toda água tem tratamento. Independente qual seja o seu material da água, não existe você ter que fazer duas ou três decantações para ter um bom resultado. Apenas uma decantação é o suficiente. Igual eu tenho falado para os meus alunos do meu curso. São 11 procedimentos que impedem da decantação funcionar. Se você fizer 10 procedimentos certinho, um detalhe mínimo que você deixa para trás é o suficiente para você perder os produtos e perder a sua decantação. Pessoal, outra coisa. O momento que a gente vive, ele é único. Então, se você tem um momento para curtir com os amigos, familiares, você tem que se profissionalizar. Independente se você é profissional ou se você é o proprietário, você deve cuidar da sua piscina de forma correta. Às vezes você faz algo que é duvidoso, chega no outro dia que é um momento ali de aniversário, de curtir com a família e com os amigos. Sua água não está com qualidade. A pessoa joga dinheiro fora em produto, mas não tem coragem de pagar um curso de um profissional com qualidade. Se você quer aprender a ter sua água sempre cristalina, fácil de tratar e o melhor resultado e uma grande economia de produto, pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso. Lá tem as aulas que te ensina tudo de forma correta. E quem é aluno do meu curso, eu estou sempre à disposição no suporte do meu zap para resolver qualquer limpeza de imediato. Compensa muito, pessoal, para que você possa ter sempre uma água com qualidade e também uma grande economia de produto. Não perca essa oportunidade. O link do meu curso estará aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. E se você também quer ter os melhores produtos em composição de química que realmente vai te dar um excelente resultado e com o melhor preço do mercado, pessoal, vai ficar aqui também nesse vídeo, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, o link dos meus produtos, que é o melhor preço do mercado e são os melhores produtos em composição de química. Se você gostou desse vídeo que te ensinou como limpar uma piscina com água verde, usando as dosagens certas, igual eu expliquei ontem, que foi no início desse vídeo, se ele foi útil para você, pessoal, deixe o seu like para ajudar o meu trabalho no YouTube e comenta aí se você está tendo um bom resultado, se está tendo dificuldade, se tem aprendido bastante através dos meus vídeos, que eu vou estar a responder todos os comentários. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.